Vamos ver o armamento Eu ainda estou trabalhando com foguete Por isso vamos testar esse foguetinho aqui chamado de S13 O alcance dele é menor do que os da anterior que eu fiz Por isso a carga dele deve ser menor também Por isso vamos ver o que esse foguetinho aqui é capaz de fazer Bora lá Missão Foguetes Bora lá senhora, deve ser uma missão rapidinha Como a carga do foguete é pequena Não dá para fazer muita coisa com ele não Mas temos de testar todo o armamento Bora lá Ele vem carregado dentro dos casulos Então cada casulo desse deve ter 4 tiros Então são 2, 4, 4, 8, 8, 8, 16 Pelo layout que eu vi lá você pode carregar até mais desses negócios aqui Mas como o nosso teste é uma coisa rapidinha Não vai ter nenhum problema Vamos levar só um pouco de armamento Vamos no nosso teatro de operações Engraçado ainda não dei um nome para esses caras aqui Aquele esqueminha Pego da direita Se for possível e pego da esquerda Se for possível pego da esquerda 16 km Aqui em cima para quem está voando não é nada Para quem está lá embaixo deve ser muita coisa Alt 9 de liga piloto automático Vamos descer Só ver um negócio aqui É A princípio está bem travado Eu só não sei se esses foguetes é capaz de liberar mais do Q1 Depois vou dar uma olhada no manual Opa A ver você pode atirar mais do Q1 Com essas configurações aqui Aí tem de ver o Vou dar um tirinho aqui Se tiver Vou postar esse vídeo Se tiver mais alguma informação ali Eu volto com outro vídeo Complementar Nossa Sobe filho Se ainda tirar a coisa assim muito baixa é ruim demais Bora lá Bora lá Autorizado Fogo Buxi Que isso? Aí eu vou falando Eu não sabia que o treino assim não Sinceramente Eu acho que atirou tudo Eu acho que eu estava perguntando Eu não sabia não Até eu me assustei Falei Jesus do céu Parecendo festa de São João Vamos ver se você acertou para mim alguma coisa Nossa senhora Aquele monte de foguete Não acertou o alvo Aí é sacanagem demais Pera aí Vamos botar lá Ai ai Ah não Voltei de postar outro vídeo Esse aqui não vai servir não Porque eu não sei que dia que eu vou postar esse É final de ano Isso aí em fevereiro Eu estou postando vídeo a cada cinco dias Não vai dar não Não vai dar não Então vai na unha minha Desliga o esquival Certo Vai na unha Então vai no olho Com o desvoto Pera aí Pera aí Pera aí Vai no olho Vai no olho Ah vai no olho Agora eu peguei o jeito Desculpa aí pessoal Vou até te postar outro vídeo Eu acho que não precisa nada Rapaz Ele dispara tudo a vez Ah já carregou no setup ali automaticamente É arma boa é assim Você tende a tirar muita coisa em pouco espaço É isso aí Fazer o que né Não vou postar outro vídeo não pessoal Esse aqui já serve Deu para entender Assim que você carrega Ele carrega uma configuração Que dispara Uma quantidade X de míssil Essa aí Depois que vocês vão ver Eu até achei engraçado Até mais Tchau 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 Tchau